O lançamento deste jornal é a concretização de um desejo compartilhado por muitas pessoas. O de aumentar o fluxo de informações de qualidade entre os moradores da Maré. Entendemos que a favela é cidade, sendo assim buscaremos sempre em nossas matérias fazer links com outros territórios, garantindo a ampliação do debate e inserindo as questões tratadas no conjunto da cidade. O novo jornal nasce, portanto, com o desafio de se tornar um instrumento de comunicação de mão dupla, ou seja, que dialogue com o público e tenha participação do leitor. Trecho do editorial do primeiro número do jornal Maré de Notícias. Tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Hélio Euclides, jornalista, e Pablo Ramos, publicitário. Sejam bem-vindos. Obrigado. Antes de mais nada, só para situar, o editorial, que eu li um trecho na abertura do programa, é da primeira edição de dezembro de 2009. Isso mesmo. Que ainda não tinha nome o jornal, né? Não tinha nome. Depois surgiu um concurso. Isso. E quem ganhou foi o Felipe, de 11 anos. Isso mesmo. Que maravilha. Foi bacana. E pior que foram assim, três pessoas deram o mesmo nome, então teve que ter um sorteio para o computador. Porque tinha o prêmio. E essa forma, interessante, você já mobiliza a comunidade para escolher o nome de um jornal que vai ser um jornal da própria comunidade. Eu acho que o interessante dele foi que, antes de criar, teve uma pesquisa na comunidade para poder saber o que queria, o que esperava, entendeu? Para montar as páginas, essas coisas. Foi muito legal. E essa pesquisa revelou, de 2.300 pessoas, se não me engano, que 98% das pessoas achavam importante que existisse um jornal comunitário. Isso é legal. É bom que o meio já nasceu, não só na teoria, com aquela ideia de vamos fazer um jornal da comunidade para a comunidade, mas vamos colocar isso na prática desde o começo. Então, essa escolha já partiu da própria comunidade. Da própria comunidade. E, sobretudo, a partir de uma insatisfação que essas pessoas relatavam. Sobre o que se lê, e infelizmente ainda, se lê e se vê nos meios de comunicação sobre comunidades, em especial, a gente está falando aqui do Complexo da Maré, né? Essa é uma questão importante? Ter voz, ter visibilidade para falar de dentro, para falar sem esse estigma, sem esse preconceito? Essa não é uma questão importante, essa é a questão importante, né? Porque está cheio de gente aí que pensa a favela, que fala da favela, que reflete sobre a favela, e muitas vezes nunca pisou numa favela. Então, a reflexão, o pensamento e a fala ficam girando em torno dos pensamentos cristalizados, dos estereótipos, do que se vê principalmente na grande mídia a respeito da favela. Ou seja, é um pensamento de fora para dentro, né? Eu vou mais além ainda, completando, né? Que, quando se fala de comunitário, é aquele pedaço, você tem mais a oportunidade de ficar mais próximo. Às vezes, o jornal grande, o grande porte, não tem essa oportunidade. Então, ele não chega até uma personalidade que para a gente é uma notícia, para ele não é. Então, cada um tem o seu papel. Eu acho que isso é legal, porque aí você tem o comercial, né? O jornal de grande porte e o jornal comentário que... Que fala do que nos interessa, né? É. Não que o outro não seja interessante, mas que é o que nos interessa no dia a dia, nos interessa nos desejos e anseios de uma comunidade tão extensa e tão plural quanto o Complexo da Maré. Que eu trouxe aqui para alistar, para a gente dizer, o nome das 16 comunidades. Conjunto Esperança, Vila do João, Conjunto Pinheiro, Vila do Pinheiro, Parque Ecológico, Morro do Timbal, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Baixa do Sabateiro, Conjunto Nova Maré, Parque Maré, Nova Holanda, Parque Rubens Vaz, Parque União, Parque Roquete Pinto, Praia de Ramos, Conjunto Marcílio Dias. É muita gente. É muita gente e é muita pluralidade, né? Porque eu acho importante dizer esses nomes todos para que a gente perceba de que território, de que região, de que população, de que parte fundamental da cidade está se falando, né? E é um negócio tão grande que, às vezes, tem um jornal, as páginas não contemplam todos, assim. E aí chega aquele morador e fala, ó, esse mês não falou da minha comunidade, esse mês, entendeu? Então a gente tem que dar uma assistência a todo mundo. E, ao mesmo tempo, já pauta o próximo número. Ó, temos que dar uma atenção para cá, temos uma atenção para lá, né? O que é ótimo também, né? Porque mostra que as pessoas estão sintonizadas com a publicação e estão querendo se ver ali, né? Isso é fundamental, né? Porque quando você se vê num meio de comunicação, você legitima esse meio de comunicação. Isso. Porque eu acho que quando você falou, você fez a referência dos grandes jornais, muitas vezes a gente não se reconhece neles, né? Então acaba, a questão da comunicação, ela fica truncada, porque pressupõe uma via de mão dupla, né? No início do editorial do primeiro diz, o desafio de se tornar um instrumento de comunicação de mão dupla, ou seja, que dialogue com o público e tenha a participação do leitor. E você pergunta no Jornal Grande, quem mandou uma carta para o Jornal Grande, alguma coisa? Você vai achar poucas pessoas, nenhuma. No Maranhão de Notícias, você tem pessoas ligando, mandando e-mail, ou assim conversando. Crianças mandando desenhos. É que tem uma página muito bacana, né? Que é a página onde você, o espaço aberto para a Maré participar do Maré, que é o jornal, né? E que tem desenhos, fotografias, poesias, histórias, uma série de... O que o pessoal manda. O que o pessoal manda, né? Mais uma vez para se sentir representado. Isso. É o leitor pautando a publicação, pautando o Maré. Eu acho que isso é o prêmio, assim, que é... O jornal tem dois prêmios já que recebeu, né? Mas eu acho que o prêmio maior é isso, é o leitor estar lado a lado. Um dos prêmios, eu andei olhando, que tem uma outra coisa também que é interessante a gente mostrar, que é, eu estou aqui com vários números, tem alguns números concretos, digamos, aqui em cima da mesa, mas a gente pode ter acesso a todos os números do jornal via internet. Isso, sim. E a gente observando as capas dos números anteriores, a gente percebe que do 14 para o 15 houve uma transformação. Houve, houve uma transformação. Que transformação foi essa? Pois é, a linha editorial já estava muito bem definida, a ideia era fazer com que a Maré participasse do Maré, como diz aí o pessoal no espaço aberto, né? Mas o pessoal estava sentindo a falta ainda de uma comunicação que falasse mais diretamente com as pessoas, que instigasse o leitor a abrir as páginas, que cativasse o leitor e trouxesse ele através do estímulo visual para a absorção do conteúdo e principalmente para a participação no conteúdo das edições futuras. Aí apareceu um publicitário. Isso, pois é. Me chamaram a partir da edição 14, na verdade durante a edição 14, um pouco antes a gente já foi conversando, e a Redes, a Redes da Maré, que é a organização que publica o jornal, me chamou perguntando se eu não podia apresentar um projeto que deixasse o jornal mais leve, mais interessante, mais chamativo, né? Mas, vamos dizer assim, que fosse capaz de prender a atenção das pessoas e cativar e fazer com que a pessoa passasse de página para página de uma forma mais leve, mais fluida. E simulante mesmo, né? Então, um novo projeto gráfico que foi desenvolvido, aprovado lá com o pessoal da Redes, através de várias reuniões, tentou deixar o jornal mais amigo, mais com a cara da Maré. Mais comunitário, como ele precisa ser. E é interessante, né? Porque a gente sempre, quando a gente conversa sobre tudo que envolve essas questões, a gente fala da forma do conteúdo, né? A gente tem aqui um representante da forma do conteúdo, mostrando que muitas vezes eles estão juntos. Tem que estar juntos. Porque quando a gente dissocia, fica parecendo que uma coisa é independente da outra. Mas você acabou de falar, né? Quando você transforma a forma, você está falando desse conteúdo, expondo esse conteúdo. Ou seja, essas coisas caminham juntas. Eu imagino que a forma e o conteúdo fazem parte da mesma coisa. Eu não consigo ver separadamente. Tanto que no meu trabalho, que é da forma, eu acabo, enfim, tive a grande sorte de cair nesse trabalho. Tenho um prazer imenso de fazer essa diagramação, de assinar esse projeto gráfico. Eu meto meu dedo, inclusive, nas manchetes, né? Eu pego as manchetes, pela minha experiência com a publicidade, eu deixo os textos das manchetes um pouco mais publicitários, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mais diretos, mais objetivos. Tem uma capa que a gente pega, por exemplo, vem uma manchete assim, conteúdos de histórias dos moradores e tal, não sei o quê. Aí eu vou transformar essa manchete num trava-língua. Histórias vivas viram livros. Esse a gente tem aqui, né? É, tem aí. Desafiando o leitor a falar três vezes rapidamente, né? Que é o número 41. Isso. Histórias vivas viram livro. Isso. Nossa manchete virou um trava-língua. É, e é interessante, né, que aí já também falando de como as coisas estão juntas, essa matéria especificamente é sobre Joaquim H. Menon Santos, que marcou a época no Morro do Timbal, que fala que ele liderou várias lutas, entre elas a construção de caixas d'água, que facilitam o acesso dos moradores ao precioso líquido. Uma outra coisa que a gente vê, porque eu andei percorrendo as edições anteriores ainda, é a gente ver o protagonismo dos moradores em relação às conquistas, que também é a luta de classe, né? Eu acho que é... tem que... ele espera do governo e não vem, ele arregaça as mangas e cai dentro. Se não houver esse protagonismo, não há conquistas, né? O que deve ficar bem claro é que, independente de todos os estereótipos, né, muitas vezes em se tratando de manifestações populares ou da manifestação do morador, da luta pela... As pessoas fora da favela costumam imaginar o morador da favela, assim, fazendo uma coisa ou outra, mas lá dentro tem muita gente batalhando pela melhora da qualidade de vida, pela melhora das condições, educação, saúde. E esse protagonismo do morador no jornal, acredito eu, que seja uma consequência do protagonismo do morador na vida dele mesmo. Porque se o morador da favela não fizer, ninguém faz. É acabar com essa invisibilidade mesmo. Ele conquista o seu espaço, né? Ele quer mostrar que está ali, que ele existe, que ele tem... Está no mapa, a gente tem até um trabalho lá que a gente faz na rede de desenvolvimento da Maré, que é o mapeamento das ruas, o CEP das ruas, entendeu? Então, mostrar que ele existe, ele está ali no Rio de Janeiro... Que é esse reconhecimento do pertencimento ao território, né? Para saber onde... E é interessante que vocês falaram várias vezes da Redes da Maré, né? Que é um projeto do qual o jornal faz parte, mas que é apenas um pedaço do projeto Redes da Maré, né? Tem também outros projetos como Arte e Cultura, Comunicação, onde o jornal faz parte, Desenvolvimento Local, Educação e Segurança Pública. Que são eixos que vão derivar vários projetos. Esses são os eixos. São os eixos. Por exemplo, no projeto Arte e Cultura, a gente tem o Centro de Artes, a Lona Cultural e o Mão na Lata. Desde o desenvolvimento local, temos Maré que Queremos, Muda Maré, Maré de Sabores, Censo Maré, Casa das Mulheres, Maré Sem Fronteiras, Memória e Identidade, e assim por diante, tem vários projetos. Isso eu acho que também é importante a gente mostrar, porque vê essa mobilização em torno desses vários projetos em busca realmente de uma comunidade que faz parte de uma cidade e que precisa ser reconhecida como tal, né? Com esse protagonismo de quem está sempre pensando, repensando e agindo. Você já foi lá na Redes, você vê que a instalação, as instalações são de primeira linha. Ele quer, a instituição quer mostrar para o morador que esquecer aquilo, ah, é favela, você vai ter um barraco que não é pintado, você vai ter, aceitar que a tua rua não seja asfaltada. Não, você tem que buscar o melhor, entendeu? Você quer o melhor para você e aí aquele melhor para você, você vai estar fazendo com que o conjunto seja melhor. Porque você tem esse direito, né? É, é isso aí. É a noção de direito tão importante que faz parte dessa mobilização, né? E fui lá também e conheci o Centro de Artes, que tem Lia Rodrigues, que é uma das grandes coreógrafas deste planeta, né? Que tem a sua sede lá, trabalhando com aquela garotada de uma maneira viva. Ela tem um carinho todo especial, porque ela estreia na Maré para poder partir para o mundo. E é para o mundo mesmo, porque ela também tem um teatro onde ela sempre estreia em Paris. Isso. É muito interessante ver, né? Como que essa cultura também consegue atrair pessoas de fora que entendem o potencial de uma comunidade como essa, né? Que é esse diálogo constante, é essa percepção de que a favela faz parte da cidade. Então, essa troca é fundamental. Ela consegue, quando ela faz os espetáculos lá, de trazer pessoas de fora, vans, ônibus. Então, tem esse convívio, troca de ideias. E com essa cidade partida que o Zunio já contou lá atrás, no livro dele, né? A favela vira notícia quando tem invasão da polícia, quando tem morte ou quando some alguém nas mãos da polícia, né? Mas tem muita notícia acontecendo lá dentro, a cidade está acontecendo lá dentro, está fervilhando lá dentro. Isso é importante ser visto. E a gente vai ver mais, porque a gente vai falar do que está por dentro do jornal Maré de Notícias. Sim. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. O Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o jornal comunitário Maré de Notícias. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Hélio Euclides e Pablo Ramos. Vamos começar abrindo esse exemplar aqui, que foi o primeiro exemplar que eu conheci, através do qual eu cheguei a esses outros todos, e que a gente já falou dessa sessão, que é o espaço aberto, né? Para a Maré participar do Maré. E eu queria trazer uma outra matéria, que é feita pelo Hélio, chama Carta Vitoriosa. Morador envia mensagem ao presidente e contribui para mudar a história. Mironei de Rezende, beleza, não aceitou o fato de ter que morar em Santa Cruz e tomou uma decisão que iria contribuir para mudar o futuro de todos. Enviou uma carta ao então presidente da República, general João Figueiredo. Como é que você chegou nessa história, nessa senhora incrível? Que coragem, né? Não, já tinham, alguns moradores já falavam dessa história, a gente nem acreditava tanto, né? E a gente foi mais a fundo e achou uma senhorinha delicada, assim, bem dona de casa mesmo, com as suas rezas lá. E aí ela começou a falar e a gente viu a carta, a gente acompanhou. A carta está reproduzida aqui, inclusive, né? A resposta, então verdadeira mesmo, a gente falou, nossa... Ela escreve uma carta para o então presidente pedindo a não remoção, propondo, quase dizendo que não era para remover. E aí, aqui a gente tem uma foto dela, e ela diz que logo em seguida tiveram uns helicópteros sobrevoando, né? E depois chegou a resposta que a área do Parque União, a área de sua residência, será urbanizada, mantida, mantida as benfeitorias, a posse da terra segurada, e houve uma série de benfeitorias a partir dessa carta, né? É verdade. Eu acho que é uma personagem que demonstra esse poder que essa mobilização pode ter, né? Sim, a possibilidade da mobilização. Muitas vezes as pessoas não acabam entrando no lugar comum de que, enfim, não acontece nada, então nada vai acontecer, né? Se não acontece nada, algo pode acontecer, na verdade. A gente pode fazer essa diferença. Sim, deve, deve fazer a diferença. No início de 1980, né? Ela faz isso, e é uma mulher separada. Uma época também que a voz, já estávamos no meio da abertura, mas a voz era uma coisa perigosa, né? Era cerceada bastante, né? Era bem cerceada. Aqui tem uma página de arte que diz, da lata ao livro. Fotografia e literatura são os fios condutores do projeto Mão na Lata, que lança seu segundo livro, que são aquelas pequenas latas que tiram fotografia de forma artesanal, né? É inacreditável o conteúdo que esse pessoal produziu. É, a gente tem umas fotos aqui embaixo. Tem uma exposição permanente lá na Casa Daros também, que mostra um pouco desse trabalho, né? Isso. Que é um espaço cultural novo que tem aqui no Rio de Janeiro. E aí, falando um pouco dessas fotos, dessas imagens da programação visual, que você percebe, com a medida que você vai vendo os jornais, tanto aqui, sim, esses concretos quanto virtualmente, que é uma parte bastante rica das edições, né? Sim. São muitas vezes fotos também tiradas por moradores? É, isso que é legal falar, né? Que algumas coisas são enviadas pelo morador e outras coisas a gente vai fazendo. Tem uma fotógrafa na equipe, né? E legal, voltando ao papo de conjunto, né? Que a gente trabalha em conjunto de diagramação, texto, também a fotografia. Quando a gente vai fazer a matéria junto com a menina que faz a foto, a Elisângela, e às vezes eu não tenho oportunidade de ir junto e depois acompanho ela, logo depois eu faço questão de ir junto, porque é para ter essa mistura do texto. O texto, a imagem, a diagramação, a participação. É uma conversa entre todo mundo. Acaba construindo, né? Tudo deve contribuir para criar um clima único. É. E aí, lamentavelmente, a gente também, é importante que fale, a gente tem aqui o último número, número 43, que tem uma capa dupla, que é o nosso Luto Virou Luta. Isso. Que é um exemplar que tem uma manchete bem importante, que é a polícia que reprime na avenida é a mesma que mata na favela. É. Né? Porque, e aí em algum lugar fala, deixa bem claro, né? No centro da cidade há bala de borracha, aqui a bala é de fuzil. E detalhe, no centro da cidade, quando tem bala de borracha, isso vira noite. É um absurdo, não pode jogar bala de borracha nas pessoas. Que não pode mesmo. É. Que não pode mesmo. Muito menos ainda se pode fazer o que acontece lá, né? Exatamente. Quando na favela a bala é de fuzil, inclusive tem nessa edição um artigo comentando uma declaração, não lembro ao certo qual foi a autoridade que deu a declaração, se foi talvez o secretário de segurança, não posso afirmar agora, teria que reler o artigo, mas dizendo que tiro não é, o asfalto não é lugar para tiro, que fuzil é para ser usado na guerra e na favela. É tão arraigado esse pensamento que a autoridade pública vem e fala com a maior naturalidade. que naturalizou, que é contra isso que é preciso lutar. Isso. Não se pode aceitar como natural uma coisa tão absurda. Você sentou bala no morador da favela, você chega e fala, não, supostamente envolvido com o tráfico. A imprensa, com o grande poder de apuração, de investigação que ela tem, usa a palavra supostamente, né, para sair na tangente, para falar, estamos falando que é supostamente envolvido com tráfico, portanto não estamos afirmando, mas cadê o poder de investigação da imprensa, cadê a apuração para dizer depois, uma ou duas edições depois, se esse cara era ou não era envolvido com tráfico. Lá a gente teve um caso de uma criança de 7 anos, 8 anos, que morreu quando estava saindo para comprar pão. Então, também estava supostamente envolvido com tráfico, uma criança de 7, 8 anos? Uma moeda de um real que era, ia comprar um real de pão. Como é que é o dia a dia na redação para que essas coisas, elas também não apareçam ou para que a gente possa realmente perceber que a voz da comunidade está no jornal? Eu acho primordial ouvir o morador, que é igual na favela ou em outro lugar qualquer, porque são a maioria das pessoas, pais e mães, que querem o melhor para o filho. Lá na favela pode ter até um pai, uma mãe que não tem um estudo, como são meus pais que têm pouco estudo, mas eles se matam, trabalham muito para que o filho se forme, para que o filho faça um doutorado, minha irmã tem doutorado morando na favela. Então, tem essa questão, eles querem o melhor para o filho e isso faz com que se torne aquela parte ali a melhor colocação, porque se você tem um filho em uma faculdade, o outro também vai querer e aí você vai fazer um conjunto de pessoas e lá tem o pré-vestibular, que é isso. Cada vez vai crescendo o número de pessoas que procuram alunos, porque eles querem estar estudando, querem o melhor para a sua família, querem o melhor para aquele lugar e muitos não querem sair da favela, ele está ali, entendeu? Reconhece aquele território como um território que precisa ser dignificado. Eles querem melhorar aquela rua, querem melhorar aquela comunidade e é isso. É um lugar onde ele tem a história dele, a família dele, os amigos dele, então, né? Quer continuar ali, mas quer uma condição. Por isso que tem aqui outros projetos, por exemplo, desenvolvimento local, que tem a Maré que queremos, muda a Maré, tem memória e identidade, né? Aqui em Manguinhos também, que é em volta da Fiocruz, também tem uma série de projetos que recuperam essa memória coletiva. O jornal faz muito esse serviço quando traz personagens como essa que a gente citou, quando traz esse outro personagem que foi um dos primeiros que mobilizaram, que está aqui numa outra matéria, agora já me perco, porque são muitos números e muita gente contando histórias. E outros programas ligados à educação, como a Biblioteca Popular, conectando, programa Criança na Maré, Rede de Saberes, curso de língua, núcleo de estudos e pesquisas sobre favelas e espaços populares e programa Jovem Aprendiz, que são outros programas que também existem dentro do Rede da Maré. Quando você pensa em favela, em projetos, no início muitos falavam isso, você pensava sempre em curso de pedreiro, de costureira, entendeu? E a Rede tem essa colocação de que não podemos pensar só nisso. Se você quer ser pedreiro, você quer costureiro, você vai ter o seu espaço, tem outras instituições que fazem isso. Mas a Rede não, ela quer pensar um pouco mais alto para que o morador tenha esse leque de opções. E o Rede da Maré é responsável, inclusive, pela manutenção do jornal? Isso. Porque ele é distribuição gratuita, né? É, gratuita, distribuição de porta em porta, entendeu? 40 mil exemplares. São 40, né? 40 mil. 40 ou 45? 40, né? É, a gente vai nessa linha e o que acontece? O morador, ela consegue buscar instituições, outras que vão contribuir com a parte financeira, entendeu? A gente tem nossos apoiadores aí, nossos parceiros que vão, e outros projetos também, a Rede trabalha com isso. Formar redes. Formar redes. Não é à toa que é a Rede da Maré, né? Porque essa é uma palavra que realmente abre caminhos, né? Porque sozinho nós... O jornal fala muito sobre educação, porque ele tem que bater nessa tecla de que tem que melhorar. Às vezes, a rede faz um seminário de educação todo ano com os professores, já está no terceiro. Porque ela busca, a gente quer buscar uma melhor educação, que é um... se você tem educação, você vai ter outras coisas melhores. Educação, saúde, segurança, lazer, cultura, né? É verdade. Que é isso que todo mundo tem direito, independente do lugar onde vive, do território que ocupa na cidade, porque a cidade é de todos. Somos todos favela. Obrigadíssimo pela presença de vocês, parabéns pelo belo trabalho. Foi uma pena que acabou, né? É, mas continua em cada página do Jornal Maré de Notícias, que circula e que espero tenha vida longa. Eu quero só fazer um adendo. O jornal, ele é distribuído dentro da Maré, mas eu acho importantíssimo que seja lido fora da Maré também. Não há condições para distribuir o jornal para a cidade inteira, infelizmente. Mas as pessoas devem acessar pela internet, ler as matérias, entender o que está acontecendo da Maré numa linguagem de dentro para fora e não de fora para dentro. Até para depois que acabar a leitura, perceber quais preconceitos que foram tocados com essa leitura para poder se transformar. Porque para transformar o mundo, já se disse há muito tempo, a gente tem que transformar a gente mesmo. Exatamente. E também falar que a equipe, dar parabéns para a equipe, porque conseguir mensalmente um jornal de qualidade, eu acho que... É um trabalho árduo e cotidiano, né? Sim. Redesdamaré.org.br Exatamente. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Nós que agradeço. Obrigado. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti